E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E muitas pessoas pediram jogos diferentes, então eu estou trazendo pra vocês hoje Pixel Piracy Eu só peço pra que você não feche ainda o vídeo e não julgue o jogo pelos gráficos Porque ele é realmente brilhante, o jogo tá disponível na Steam e é um dos jogos de pirata mais legais que eu já joguei Eu vou apagar aqui o meu personagem, a gente vai começar um do novo, talvez seja o Capitão Patife Sparrow Vamos ver se cabe, deixa eu colocar CPT, Patife e Sparrow O mundo vai ser Pirácia, a gente vai jogar o modo campanha e vamos começar o jogo né pessoal Galera, apesar do jogo ser bem feinho, vocês vão ver que ele tem alguns esquemas bem legais Por exemplo, que tipo de mundo que a gente quer? Um monstro, aqui tá falando né I'm sickening, eu não sei exatamente o sickening, mas cheio de piratas, monstros e navios Então, o modo monstros, fascinado, tá perguntando o que eu penso sobre Pirácia né Eu estou fascinado com o tipo de habitantes andando pelas ilhas, ou seja, o clima de mistério Ou estou desgostoso com uma província cheia de problemas né Então, aqui é chamado de drama Eu vou colocar o modo monstros, porque eu acho que fica mais radical Qual que é o evento mais recente que aconteceu na ilha? Então, eu posso colocar que aconteceu uma grande guerra que separou a população E isso vai colocar mais encontros de navios Uma doença né, uma plague, uma praga que matou muitos inocentes Por exemplo, a ebola aí, que a gente tá vendo no mundo real Ou um cometa muito raro que tá cruzando os céus né Então, as noites são longas e perigosas Então, eu vou colocar esse aqui pra ter mais encontros com navios Como você lembra do seu pai? Que ele era um bravo capitão, o nome dele era David Phelps E aí eu ganho uma espada diferenciada Que ele era preguiçoso e alcoólatra Conhecido como Hork, o flatulento E aí eu ganho um pirata extra Ou ele era um covarde navegador Que era conhecido pelo nome de Boris E aí eu ganho 20 extra de ouro Eu vou começar com um pirata extra, porque isso aqui ajuda pra caramba Pra novos jogadores eles recomendam o modo fácil Eu vou colocar o modo fácil, porque o jogo é bem foda Knockback a gente vai colocar no normal, com 70% E o nosso sexo vai ser over, masculino Beleza, e a gente tem que escolher agora o nosso personagem Pode fazer aleatório Eu vou ver se eu consigo fazer um mais ou menos parecido com a gente aqui Com o personagem Vamos ver, ó, esse aqui ficou maneiro hein Careca com o negócio Com esse cabelinho feio Beleza, esse aqui esperado que eu gostei Então estamos prontos Pessoal, é um jogo simplesmente de cliques, tá Você até tem alguns elementos do teclado A minha missão no jogo é matar esses 4 piratas legendários O Peter Sand, o Godfrey Swartlon, o Aaron Schwartz e o Tim Berners-Lee E cada um deles tem uma peça do mapa E aí com eles eu vou encontrar a baía dos piratas Esse é o meu grande objetivo durante a campanha desse jogo Beleza, então agora o jogo vai generar o mapa É bem rapidinho, cara E beleza, né, aqui a gente começa o jogo então Com dois piratinhas Eu tenho como me clicar sempre que vocês verem uma bolinha verde É o comando do meu pirata E sempre que vier uma bolinha azul É o controle do meu pirata Beleza? Aqui é a nossa primeira ilha E esse aqui é o nosso barco Cara, o mais maneiro é que esse barco Ele é totalmente personalizável Antes de sair pro alto mar O que eu vou fazer? Eu vou colar aqui nessa lojinha aqui Aqui é a taverna Eu posso recrutar novos homens Pra minha equipe de piratas Mas eu vou vir aqui comprar comida Pros homens que eu já tenho Porque eles consomem comida pra caramba, tá? Aliás, é Deixa eu comprar uma melancia E eu vou comprar aqui do lado Um livro, velho Que me ensina a limpar o navio Esse aqui, beleza? A princípio é importante Só mostrando o modo personalização pra vocês Então eu posso vir aqui em configurar o barco Escolher o tipo de peça que eu quero colocar No caso aqui eu quero colocar a melancia E colocar ela aqui A gente tem toda também Um esquema de personalização nos personagens Por exemplo, aqui eu tenho o nível de força Vitalidade e inteligência dele E também dos meus piratas que estão comigo Eu vou lá pro meu navio E eu vou levar vocês pra primeira aventura Quando você começa o jogo O ideal é que você procure navios piratas de nível 1 Como assim nível 1? Todos os inimigos vão ter nível E eu vou correr atrás de um mais fraquinho Pra gente saquear ele E roubar o navio de suprimentos dele Lembrando pessoal Que se vocês quiserem vídeos dessa série de piratas Vocês tem que avaliar o vídeo Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo E deixar aí nos comentários Que vocês gostaram e tal Aqui a gente abre o mapa do mundo Tem ilhas ao nosso redor E como vocês podem ver A gente não consegue enxergar As coisas que tem ao redor É até perigoso Ir direto pra cá Por exemplo Então O melhor a se fazer É ir andando até essa ilha E dar sail Então nós vamos navegar E eles vão ficar aqui Meu barco tá todo cagado E sujo E nojento Como vocês podem ver aqui Então tem cocô aqui e tal E aqui agora No cantinho Onde é que era que parece? Ah aqui no canto direito superior É que eu não tô vendo Porque o programa de gravação Tá tampando Mas vocês tão vendo A porcentagem da viagem Então o quanto que eu já andei Quanto falta e tal As vezes a gente pode ser abordado Por monstros Nessa viagem e tal É muito louco Aqui é a ilha Como a gente tá vendo Tem selvagens aqui E selvagens normalmente são fortes Então não vale muito a pena A gente enfrentar eles agora Vamos novamente aqui Abrir o mapa do mundo E agora como vocês puderam ver Eu posso ver as ilhas ao redor Inclusive a cidade Que eu já explorei Tem um pirata de nível 1 aqui Então a gente já vai Rapidamente Para a nossa primeira Batalha pirata Então a gente vai tentar Saquear o navio Daqueles caras Pra ganhar dinheiro e tal Pra eu poder voltar lá Depois na cidade E melhorar o meu navio Eu posso construir esse navio Ele pode ficar gigante Ele pode Mano Atravessar os mares Voar Ficar bem maneiro Só vamos chegar direito Aqui no negócio E aí lógico Que tem que ter Toda uma física no barco Então você tem que ter Escada Tem que ter Lugar pro pessoal ficar Então não adianta Simplesmente construir um super barco Aqui estão os inimigos Eu vou mandar a minha Tripulação ir na frente O meu outro piratinho Ir na frente E eu vou logo atrás dele E beleza A gente vai tentar abordar Aqui o primeiro inimigo Vixe O cara pegou ele ali Vamos lá Vamos dar porra Vamos ajudar Eita Eu também apanhei Beleza Nós dois ali A chance do cara ganhar É mínima Beleza Maneiro Aí aqui tem um pote Pra gente roubar uma urna A gente ganhou experiência Eu acho que eu ainda não subi de nível Agora eu posso roubar aqui o navio E agora a gente volta pro nosso barco Ah Patife Só isso Não Aqui embaixo eu tenho as ações do meu carinho Então eu podia por exemplo Capturar esse barco Abandonar o meu E ficar com o dele Mas o que eu vou fazer é isso aqui Eu explodi o barco dele Que aí consequentemente Eu ganhei ouro E experiência Deixa eu ver se eu já subi de nível Porque meu navio tá ficando nojento Ainda não Pra eu ensinar aquele livro Que eu comprei de limpeza Eu preciso gastar um ponto de skill nele Vamos abrir o mapa do mundo de novo Eu tenho um pirata de nível 2 aqui E um de nível 2 aqui Eu não dou conta de matar esses caras No nível 2 Então a gente vai vir pra ilha novamente Pra uma outra ilha Na verdade agora E vamos ver o que a gente consegue ali Como eu falei pra vocês Nessas viagens a gente pode ser atacado Então pode vir monstros do mar e tal Eu posso ensinar a habilidade de pescar Pra ele Pra alimentar a minha galera Eu ainda tô com as 3 melancias aqui Atrás da bosta Então Por enquanto Eu ainda tô tranquilão De alimentação Pros meus piratas Né cara O maneiro é quando Sua tripulação tá gigantesca Você pode ter grupos Então grupos de armeiros Grupos de Porra Todos os tipos de grupos Essa ilha aqui Pelo jeito é só animais Não Tem alguém aqui Nossa É um viking Caralho O viking é forte Aqui no final da ilha Tem um baú de tesouro Então vale a pena matar ele Mas é que eu ainda não vou dar conta Então vamos novamente Abrir o mapa do mundo E ver se tem algum pirata Beleza Pirata de nível 1 Vamos pra cima dele E vamos tentar garantir Mais uma vitória fácil Em alto mar Aí se pá Meu personagem já sobe de nível Eu já vou ensinar ele A limpar essas bostas Do convés aqui E o meu amigo Chama Hork Meu amigo chama Hork Eu acho Hork Hork é maneiro Então Cara Essa tribulação pode ficar gigante Nosso navio pode ficar gigante O jogo tem Muita coisa pra fazer O tutorial dele é gigantesco Vamos lá Mais uma Vai ser fácil também Vai ser mais um naviozinho aqui Você pode colocar Cara As possibilidades são infinitas E o mais legal é que assim É difícil ter um bom jogo pirata Né velho Um jogo Não um jogo pirata bom Mas um bom jogo De pirataria Né Desse tema Eu particularmente Eu gosto muito E se vocês gostarem Eu continuo trazendo Como sempre né pessoal Vai depender obviamente Da aprovação de vocês Já vamos matar ó Yeah Haha Vamos já roubar aqui Tudo que tiver pra roubar Beleza E Quebrar a urninha Maneiro Agora é só a gente voltar Pro nosso navio Galera Esse jogo tá sendo vendido Na Steam Eu acho que eu paguei 15 reais nele Cara E valeu Porque o jogo é realmente Bem divertido E agora Deixa eu ver se minha tripulação Já subiu de nível Alguém pelo menos Cacete Ainda não velho Que bosta Beleza Mapa do mundo novamente Vamos procurar mais um piratinha Nível 2 não é muito alto Pra mim Tem uma cidade aqui do lado Vamos pra ela Galera Também quando você explode Esse navio Então você pega peças De navio e tal Eu vou ver se eu parar Na cidadezinha agora Eu acho que eu consigo Montar o meu barco Só pra vocês verem A possibilidade De criação E expansão Olha Ai ai monstro Falei pra vocês Vem amigo Me ajuda aqui Caralho Caraca velho Pior que esses bichos São sempre muito fortes De maneira que vai me dar Experiência agora Fácil Experiência que eu não tava contando Pra recuperar a vida Dos meus personagens Eu tenho que esperar Ou eles comerem Ou levar eles até a tavelha Ai garoto Acho que rolou hein Opa Acho que eu subi Ah Mas foi o cara que subiu Não fui eu Cacete Que bosta Ainda não consegui ensinar Ensinar o carinha Limpar a porra do converse Aí o barco fica nojento Tudo cagado Mas maneiro né Nossa primeira aventura Chegamos na cidade Aqui então Pra vocês verem Eu posso ampliar o meu barco Deixa eu ver aqui Puta eu não roubei nada Mentira Deixa eu sair do navio Só pra garantir Que eu não roubei nada mesmo Porra não é possível Eu saquei dois navios Não é possível Que não veio uma pecinha Puta não veio nada mesmo Muito azar né brother Tudo bem Vamos ver se os caras Aqui tem uma Ih eles não tem taverna Que merda Vamos ver o que eles tem aqui Aqui tem mais uns níveis de habilidade E tal Grande bosta Vambora vai Eu pensei que eu ia conseguir Pelo menos uma taverna Pra recuperar a minha vida Porque eu tô com a vida Um pouquinho baixa Mas dá pra derrubar Mais um navio pirata E aí com certeza Eu subo de nível Deixa eu chamar o meu carinha De volta aqui também E a gente agora Vai lá procurar mais navios Pessoal Eu não sou um expert no jogo Mas eu tô jogando bastante Eu tô gostando Porque ele é bem levinho Sabe Então você deixa ele rodando E eu posso ficar no skype Eu posso ficar Sei lá Eu posso fazer o que eu quiser Enquanto eu tô jogando ele Por isso que eu gostei pra caramba Desse joguinho Baixou em minutos Obviamente E enfim Eu não sei se tem função online ou não Mas eu achei ainda o gráfico bem bonito A gente tem uns detalhes Bem fluidos e tal A trilha sonora É fabulosa Cara Olha Eu ganhei nível só de velejar Então beleza Vamos lá subir meu nível Só pra mostrar pra vocês agora Eu posso equipar aqui o livrinho Certo Eu vou usar um TP E agora Ele já começa a jogar cocô pra fora Olha o cocô voando Meu Deus do céu Eu vou ser invadido Eu preciso fugir Eu preciso fugir muito rápido Senão eu vou morrer Que bosta Não tem pra onde fugir Caraca Essa foi a primeira vez Numa ilha que alguém Pula pra dentro do meu barco Aqui ó Meu carinha limpando cocô Aí agora pessoal Durante o jogo A gente precisa manter o pessoal Sempre alimentado Com o salário pago Então por exemplo Aqui ó Você vê aqui Eu consigo pagar o salário dele E Ó Ah eu posso subir o nível dele É verdade né Aqui eu posso fazer o upgrade Nos meus amiguinhos né Inclusive no Patif também Acho que eu posso subir um pouquinho mais Subir a vitalidade dele Beleza Então cara O RPG é muito maneiro Muito simplinho Mas muito legal E é um RTS Um real time strategy Então você precisa estar sempre clicando Sempre de olho Em tudo que tá acontecendo Você não pode simplesmente Deixar o jogo Rodando Eu parei nessa ilha aqui Pra ver se eu acho mais um último Pirata de nível 1 Beleza E vamos saquear mais um navio agora Pra eu juntar mais uma grana E aí depois eu posso ir lá Na ilha principal Pra Pra recrutar Mais um tripulante Talvez quem sabe Comprar umas peças Pra aumentar o navio E tals Também vou precisar comprar Mais uma, duas, três Mas pelo menos umas três Melancias Pra Pra sempre ir fortalecendo O meu Navio galera E a minha tripulação Vamos lá Vai ser fácil fazer isso aqui Até porque a gente já tá No nível mais alto Então Esse aqui acho que Dependendo de De como eu consegui gastar O meu dinheiro Olha o filho da puta O cara não veio Vem o caralho Ele me deixou sozinho Velho Caraca O filho da puta bugou Mano Quem não tá me obedecendo Bom Tudo bem que eu tô matando O outro ali sozinho Mas caraca Ah filho da puta Tava cagando Mano O filho da puta Tá cagando no meu barco Vem o Hork Cacete Será que ele tá infeliz? Deixa eu ver Não velho Ele tá com vida Ele tá com tudo Que corno Caraca Nossa Que mancado Eu não sei Porque ele não tá vendo Não sei se bugou Essa bodega Pior que eu fiquei Nessa bomba aqui Sozinho Me ferrei Aí ó O meu carinha bugou Também Ih o jogo bugou Que merda Seu filho da puta Vai você agora Resolve essa bodega Ele não vem galera Ele bugou Vamos ver Se eu mando ele pra cá Ele move pra cá Vem pra cá Moveu pra cá Vai pro navio Será que ele não tá Talvez ele não esteja conseguindo chegar Né velho Vamos ver lá na tripulação Se o outro navio ficou muito longe Será que é isso? Eu não tô entendendo Velho Ó vou pagar o salário dele Ele tá feliz velho Quando ele tá com o rostinho verde Eu sei que ele tá feliz Mas o filho da puta Não vai me obedecendo E eu tô morrendo Nessa bosta Caralho Eu vou ter que ir pra cima Mano Não tem opção não Que bosta né Vamos torcer pra eu não morrer aqui Senão vai acabar já com o jogo Logo de cara Quando você morre no game over Aê cacete Matei sozinho Seu bosta Ó que inútil velho Caralho Fiquei puta agora Com o carinha ali Não sei se bugou Não sei o que aconteceu Beleza Saqueamos Vamos voltar pro nosso navio Nossa que filha da puta velho Tô muito puto com esse cara E beleza Vamos explodir aqui Eles Peguei algumas paredes Pro meu navio E ouro Agora a gente pode voltar Pra cidade Essa aqui né Beleza Então agora Como eu tô indo um pouquinho mais longe A viagem vai demorar um pouquinho mais Mas é bom Que eu já vou terminando De falar com vocês Pessoal Eu queria saber Por que esse corno aqui Não me obedeceu Uma beleza Será que eu ensinei Eu ensinei pra ele Como é que limpa Talvez Talvez eu tenha ensinado errado Eu tenho certeza Que eu tinha ensinado pra Tiff Mas talvez eu tenha ensinado ele Aí ele virou Aí ele virou tipo Faxineiro do bagulho Bom Enfim Eu não sei o que tá acontecendo Não sei porque ele não foi atacar Mas tudo bem né Galera Pessoal Se vocês gostaram do jogo Eu posso trazer mais Se vocês não gostaram Demorou Eu trago outro jogo Como vocês sabem A série vai continuar De acordo com Com a aderência de vocês Com vocês gostarem Ou não Eu sempre vou Provavelmente continuar jogando Porque ele é bem levinho E bem simples E ao mesmo tempo Bem divertido Então eu peço Pra que se vocês gostaram Não se esqueçam De dar o apoio Deixando o joinha favorito Aí na descrição Tem todos os links Para as minhas redes sociais Seja o Twitch Tudo Todos os meus redes sociais O Twitch TV Que eu vou começar A fazer bastante live Agora Esse tipo de coisa Ele não sai Ele não sai mesmo Ele morreu Ele travou lá dentro Esse filho da puta Eu queria muito entender O que tá acontecendo Ó, eu posso até dar ordem Pra ele, ó Mas Ele não vem, velho Não vem mesmo Eu queria de verdade Que ele me obedecesse Não me obedece Tudo bem Vamos só então Configurar o nosso barco aqui Então eu ganhei paredinhas Então eu posso, por exemplo Colocar uma paredinha aqui Uma aqui Só pra ficar mais bonitinho E só E agora eu posso lá na taverna Recrutar mais pessoas Mais algum pirata Só pra fechar esse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar Sei que o vídeo ficou longe Mas eu queria dar Uma primeira impressão Completa do jogo Tem muita coisa pra fazer no jogo É muito maneiro E se vocês quiserem uma série Eu posso aí trazer pra vocês E como o pessoal Andou pedindo um jogo diferente Eu achei que seria maneiro Trazer esse joguinho Do final de contas Eu estou jogando ele Beleza Peguei então Um pirata Como vocês podem ver aqui Na taverna A gente tem a profissão dos caras Então olha Esse aqui foi um ninja Esse aqui foi prisioneiro Esse aqui usou um barco De um cara Enfim A gente tem diversas profissões também É muito complexo o jogo Não dá pra clicar em um vídeo Mas eu espero que nos próximos Se vocês fizerem a série Eu consiga trazer mais detalhes Galera Eu queria agradecer o apoio De todos vocês E dizer que eu espero vocês Aqui no próximo vídeo Um abraço Do Patrícia E até lá E valeu